Como o Leal colocou para essa hélice girar, eu diria que a academia tem um papel fundamental. Eu acho que a minha missão na academia é, sem dúvida nenhuma, fazer o nosso DNA, que é a educação, mas, principalmente, promover essa educação com essa conectividade com o mercado, que eu acho que ela faz toda a diferença para criar um processo de aprendizado mais rico, não só para a academia, para os alunos, mas também para as empresas e para o governo quando ela se conecta com esse ambiente. E aí, especificamente, pegando o gancho do evento de hoje, em uma hora de apresentação, tenho fé, pegando o gancho com o evento de hoje, o convite foi para falar um pouquinho de como a academia tem visto o potencial do blockchain no olhar do governo e no olhar dos serviços. Então, nessa ideia de conexão da academia com o mercado, a gente tem olhado com muito carinho o potencial de aplicação de blockchain, principalmente no olhar dos serviços públicos, em todo esse desafio do governo em prestar um bom serviço para o cidadão. E eu gosto de organizar as iniciativas de blockchain sobre uma semântese de quatro tipos principais. Eu entendo que o principal tipo, eu diria assim, mais elementar do uso do blockchain é a ideia de registros. Como usar o blockchain para que a gente possa armazenar uma informação, que essa informação possa ser imutável, ou seja, eu tenho a tranquilidade que uma vez que aquela informação foi dada, seja por um órgão público, seja por um cidadão, que ela não pode ser alterada em função de interesses de alguma dessas partes envolvidas. Eu tenho a garantia, pela forma de funcionar da tecnologia, de que o que está sendo colocado ali de informação ou de registro, se vocês preferirem, ele é imutável, não pode ser alterado, independente de vontades ou alternativas de manipulação de alguma das partes. Mais do que isso, como a Suzana colocou muito bem aqui, ele fica num lugar em que a transparência pode ser assegurada com muita facilidade. Então, mais do que só ter a tranquilidade que eu estou colocando num lugar em que esse dado vai ser imutável e não vai ser alterado, eu tenho também a tranquilidade que, com muita facilidade, independente da vontade dessas partes envolvidas, esse dado pode ser auditado, ele pode ser verificado. Isso tem um potencial muito rico de aplicação quando a gente fala do governo. Acho que a gente viu uma apresentação muito interessante aqui do governo federal falando quantas informações a gente não tem sobre os cidadões e como isso hoje não é dado uma experiência amorosa, uma experiência difícil em muitos casos, para que a gente possa recorrer ao acesso à informação ou possa compartilhar essa informação. Eu tive recentemente em Portugal, mas é um exemplo, ele deu o exemplo da Espanha, como a integração dos serviços públicos não pode gerar uma experiência melhor para o cidadão. Então, uma grande natureza de aplicação dessa tecnologia, sem dúvida, é a gente conseguir criar esse lugar comum que vai ter a tranquilidade que esses dados vão estar imutáveis e, mais do que isso, eles vão estar, ao mesmo tempo, em vários lugares, em vários órgãos, em vários serviços que vão ser prestados ao cidadão. Então, se eu conseguir aqui... Então, estou organizando ali, falando um pouquinho do primeiro ali para vocês. Então, eu vejo um potencial muito grande, como é que a gente pode fazer as informações fluírem de forma mais efetiva entre esses diversos serviços e esses diversos momentos que a experiência do cidadão tem com o governo, a interação do cidadão com o governo. E aí a gente já vê casos muito concretos de aplicação disso em vários países. A gente já tem registros de terra sendo feitos através da tecnologia de blockchain em alguns países, a gente já tem lugares em que toda a prestação de conta das empresas SAs está podendo ser feita por uso dessa tecnologia. Então, isso gera uma integração muito grande. Eu gosto do exemplo da Estônia, a história da maternidade. Quando alguém nasce na maternidade, aquela informação já flui diretamente para a emissão do cartão do cidadão. E aí eu me lembro da experiência que eu tive aqui como brasileiro de ter que, na maternidade, esperar abrir um determinado setor para pegar um certificado de naticido vivo do meu filho, para levar isso em um cartório, um documento que ele já se olha assim e será que isso aqui é de verdade, será que isso aqui não foi falsificado, esperar mais alguns dias para que ele imita a certidão no nascimento, para depois levar em um banco, para poder ter CPF, depois levar para poder ter identidade, que só vale um tempo, e assim por diante, cada serviço que a gente tem necessário para que a gente possa ser um cidadão pleno, a gente tem essa experiência de ter que vivenciar esse atrito, esse esforço, esse tempo. E eu acho que se a gente tiver um lugar comum, e a própria maternidade, uma vez reconhecida como maternidade, já declara o nascimento vivo de um cidadão, todo o resto é a informação fluindo para os outros serviços, para que eles possam estar representados de forma efetiva como um cidadão daquele país, com todos os direitos plenos do uso das suas possibilidades como cidadão. Então, eu acho que olhar para registros, eu acho que é uma coisa muito trivial da tecnologia, eu acho que existe um potencial muito grande de aplicação quando a gente fala de todos os serviços públicos. Todos os serviços públicos poderiam ser revistas à luz do maior compartilhamento e fluidez das informações. E mais do que isso, eu gosto muito, segundo a categoria de iniciativas, que a gente vê com muita clareza, que é se a gente consegue fazer essas coisas fluírem nesse lugar comum, a gente consegue melhorar muito a experiência e a entrega desses serviços. diminuindo exatamente esse atrito na transição das informações e criando regras que possam ser acordadas entre todas essas partes, que gera uma maior efetividade na execução desses processos. Então, se a gente imaginar, a gente tem um porto, um caso bastante conhecido também, eu gosto bastante. Então, zona portuária, desembarassar carga em portos, sempre é uma dificuldade muito grande, porque é muita documentação, muita coisa aconteceu com aquelas cargas, a carga saiu de uma origem, ela tem produtos de um determinado importador, ela vai ser recebida por um determinado destinatário. Como é que eu consigo consolidar essas informações todas e verificar regras de tributação, regras de saúde, quantas regras a gente não está falando que aquela carga precisa, está aderente para que ela possa ser liberada na zona portuária de fato. Então, a gente tem um conjunto de situações que fazem com que esse processo seja um processo moroso, e gere-se muito pouca eficiência, perda de tempo, esforço. Por que não combinar essas regras entre todos esses envolvidos para que ela possa ser mais fluida? Que a gente possa garantir que todas as partes que estão ali envolvidas estão assegurando o cumprimento do que foi acordado. Então, a gente vê uma série de experiências acontecendo no mundo e cada vez mais partindo do processo de um piloto para algumas experimentações entrando em prática, exatamente buscando essa integração entre vários envolvidos, ou seja, muitas partes envolvidas, que precisam trabalhar junto para que aquele processo possa ser entregue com eficiência. A gente vê isso em ramo alimentício, a gente vê isso em vários ramos. Então, é um convite também pensar como é que o governo tem que interagir com empresas, com a sociedade, para que a gente possa estabelecer regras que possam fluir a partir do amparo dessa tecnologia. E acho que é até trivial falar sobre ativos digitais, a tecnologia nasceu para você criar um ativo, um dinheiro eletrônico, bitcoin, e tantos outros que surgiram mais adiante. Mas esse conceito de um ativo, com todo o respaldo de regras que podem ser verificadas por várias pessoas, sem um ente central, isso cria a possibilidade de expandir uma série de mercados que hoje não existem, ou tornar mais eficientes os mercados em relação à forma como eles operam hoje. A gente acabou de ver um exemplo, criar um mercado completamente novo, a logística reversa de resíduos. Então, um mercado bastante interessante. Como isso não poderia ser acelerado se a gente tiver um maior suporte governamental a essa natureza de soluções? Melhores regulações, como citado muito bem antes, amparar uma própria moeda, porque não moedas que possam ser lastreadas em ativos que a gente conhece do nosso dia a dia com o próprio real. Então, o potencial de uso dessas tecnologias ainda pode crescer muito com o avanço, com o maior suporte de governo. E, sem dúvida nenhuma, a gente também não pode esquecer, talvez, a ideia mais anárquica da história, que é a ideia de descentralizar, a gente tirar um intermediário que existe em muitas relações. Então, para que eu preciso, às vezes, de um aplicativo me dizendo que a corrida está três vezes mais para pegar um táxi? Talvez eu possa ter essa regra sendo colocada sem esse intermediário. Ou talvez eu até tenha um intermediário, mas que a regra possa servir para garantir que aquele preço que está sendo cobrado, ele está sendo cobrado de forma correta, dentro da expectativa do que é a regra acordada para a tarifação daquele serviço. Então, são pequenas coisas que talvez mudem como a gente vai ver no dia a dia o próprio cidadão e o próprio governo se posicionando e entregando serviços ali mais amparados em tecnologia, entregando uma melhor experiência para o usuário. E aí, só para... Eu não vou citar, obviamente, todos os casos, mas eu trouxe, eu falei aqui em um passão sobre algumas experiências, e eu convido para que vocês conheçam especificamente esse relatório que a gente fez num projeto, num contexto da Faperge, em que a gente levantou no mundo inteiro uma série de experiências que envolviam aplicação de blockchain dentro do contexto de governos e serviços públicos. Então, tem mais de cento e poucas experiências mapeadas. Depois eu vou... O QR Code está ali em cima, se vocês quiserem pegar o link. Mas, assim, a gente falou entre vários aspectos em que essas tecnologias estão sendo aplicadas dentro da ótica de governo. Então, por exemplo, já falei sobre transparência pública. Suzana trouxe um ótimo exemplo aqui do BNDES. Dados do cidadão. Como é que a gente pode criar regras para que os nossos dados possam estar sendo, de fato, guardados dentro da expectativa e que não estão sendo usados de forma a romper a nossa privacidade, a nos expor de alguma forma. Compartilhamento de dados. Por que a gente tem tantas bases repetidas dentro do serviço público? Se o cidadão é um cidadão só, mas as bases de todas essas autarquias e governos são repetidas. Como é que a gente não cria um fluxo comum? A gente já vê algumas iniciativas ali sobre o BCPF, algumas tentativas de criar essa maior integração. Então, uma provocação também interessante. A gente já tem algumas experiências no mundo de contratos públicos sendo feitos por contratos inteligentes. Ainda num nível bem experimental, mas já são iniciativas que já demonstram que a coisa está começando a tomar densidade. Mercado de ativos. A gente já tem países que adotam criptomoedas do seu próprio país. Então, a gente começa a ver uma série de experiências, não vou citar todas, mas fica o convite para que vocês naveguem e conheçam esse relatório. É um relatório gratuito, disponível, se vocês quiserem fazer download depois. E coloco nesse contexto, a gente teve essa experiência, o BNDES também, a gente faz sempre esses levantamentos, acho que é importante para entender o que está acontecendo, compreender de forma melhor. Mas o grande ponto é que esses levantamentos sempre são uma foto. Eles acabam ficando congelados ali no momento do tempo. E aí, a experiência de levantamento do BNDES, no ano passado, apresentaram no evento anterior do Blockchain.gov, com uma série de iniciativas, se não me engano, na ordem de 300. A gente falou, pô, que legal, mas e aí? Como é que a gente mantém isso vivo? Como é que vocês vão manter? E numa conversa, a gente falou, pô, a gente precisa fazer um lugar que a gente tenha essas informações vivas. Porque projetos de uma tecnologia tão nova, tão emergente que nem o Blockchain, vão surgir o tempo todo. Os projetos que nasceram com o objetivo vão se transformar. E a gente lançou esse mês ali no workshop lá do BNDES, do Blockchain.gov. Essa ferramenta é um portal aberto para que as pessoas possam declarar e manter as informações atualizadas sobre as suas iniciativas. Para que a gente possa promover essas conexões, de entender quem trabalhando com determinada tecnologia, quem está desenvolvendo determinada experiência, não só na ótica de governo, mas em todas as outras, para que a gente possa criar esse lugar comum para começar a entender quem são as pessoas atuantes, que informações estão sendo feitas, que projetos estão sendo feitos, para que a gente possa, às vezes, trocar ideia. Às vezes, um projeto parecido com o que a gente está querendo fazer, às vezes, já está andando, a gente pode somar, em vez de dividir os esforços. Então, fica também um convite quem tem iniciativa com o Blockchain, quem sabe alguém que tem, para a gente começar esse movimento de ter esse grande mapa desse ecossistema brasileiro de iniciativas com a tecnologia de Blockchain. E, me aproximando aqui, já do final da minha apresentação, eu separei um case desenvolvido pela universidade em parceria com a Petrobras, talvez pegando o problema mais elementar quando a gente fala de uma tecnologia como essa, que é a questão da identidade. Então, eu preciso reconhecer quem é quem e preciso que ele possa assinar, ou seja, atestar que ele manifestando a vontade dele de fazer um ato. Então, a gente pegou esse contexto dentro do universo da Petrobras. Acho que o problema de transparência não é uma exclusividade do BNDES. Toda empresa que tem, de alguma forma, uma participação governamental tem uma preocupação muito grande com transparência. E a gente queria dar transparência no processo de assinatura de documentos dentro da empresa. Então, a gente desenvolveu em parceria com a Petrobras, criando uma experiência bastante agradável para o usuário, porque não adianta se achar que eles vão entender todas as lógicas e o nuance de uma tecnologia como essa. Você precisa entregar uma forma de operar bastante tranquila. Baixei um aplicativo, instalei o aplicativo, fiz o processo de cadastramento, assinei pelo próprio aplicativo. Então, é um projeto que a gente tem desenvolvido ao longo do... não chega a ser o último ano, nos últimos nove meses, com esse objetivo de revolucionar a forma como os documentos são assinados, aderente à legislação que permite o uso dessa tecnologia. Então, a gente tem feito um estudo muito profundo, não só do aspecto técnico, mas também do aspecto de enquadramento legal e todo o arcabouço necessário para que a tecnologia possa entregar uma melhor experiência e reduzir custos, dar agilidade a todo esse processo de assinatura. E é interessante que a gente teve vários desafios técnicos. A gente queria usar uma tecnologia de blockchain pública, como muito bem colocado aqui em várias apresentações, a ideia de transparência absoluta, porque qualquer um pode ver o que foi assinado, pode acessar aquela informação, mas a gente tinha um desafio muito grande de custos, porque se a gente vai ter uma descentralização no blockchain público, como é que eu faço um usuário que vai assinar o documento, ou, leia-se, um funcionário da empresa, de ter moedas para poder pagar o custo de uma transação? Isso é totalmente inviável num cenário de negócios, num cenário empresarial. Então, a gente desconstruiu toda a forma de funcionar padrão dessa tecnologia para que a gente pudesse ter uma gestão de custos centralizadas e a empresa, na verdade, dar direito a assinar, então, fazer uma gestão específica de todo o custo de assinatura, sem precisar o usuário lá de ter criptomoedas e coisas afim. Então, é interessante que a gente estudou e está repensando até a forma de funcionar dessas tecnologias para outros conceitos, mas a gente tem usado tecnologia permissionada em alguns projetos, então, tem experimentado bastante, que eu acho que é interessante estar no momento de entender a tecnologia, de construir esses caminhos para que a gente possa, de fato, colher resultados muito bons no futuro muito próximo, a partir de todo esse LCS que a tecnologia nos proporciona. E aí, como convite finais, a gente está lançando esse mês um relatório, mais uma vez, uma foto, mas aí, a ideia daquele sistema é que as coisas fiquem vivas e mais autodeclaradas, mas como a gente tem muitos projetos com a indústria de óleo e gás, a gente está lançando um relatório também específico da indústria de óleo e gás, então, que projetos acontecem no mundo inteiro vocacionados para a indústria de óleo e gás, então, quem quiser receber esse relatório, eu convido vocês a entrar lá no site do ECO, a gente tem uma newsletter em que a gente divulga as informações, eventos, vídeos, então, quem quiser se inscrever, é um prazer que vocês estejam recebendo assim que o relatório for publicado provavelmente esse mês ainda. E, foi? E aí, só uma provocação, o que a gente pode fazer do ponto de vista do governo de mudar o jogo em relação à tecnologia de blockchain? E aí, eu não sei, outro dia a gente estava no workshop, eu fiquei perguntando, mas quem no governo? Porque às vezes a gente fica assim, o governo, a PUC, a PUC não faz nada, alguém na PUC faz, alguém no governo faz. Eu até me pergunto quem seriam as pessoas no governo para levantar uma bandeira como essa? Então, eu não sei nem a resposta exata, mas o que me parece coisas muito interessantes de protagonismo governamental quando a gente fala de uma tecnologia como essa? Um, a gente deveria ter uma rede de governo, uma rede de governo que pudesse servir o próprio governo, mas também a sociedade, sob parâmetros de custeio, sob parâmetros dos mais diversos. Isso é uma coisa muito interessante que a gente não tem, talvez já existam tecnologias para ter, mas como governo brasileiro ainda não tenhamos essa iniciativa, ou pelo menos que eu conheço. Dois, por que o governo não tem uma moeda própria? Ou seja, o real digital. Porque a gente vai fazer uma série de automações em termos de modelo de negócio e eu vou pagar isso em criptomoeda? Aí eu vou trazer problemas ou dificuldades ou desafios que às vezes não são necessários para aquele case. Eu queria simplesmente usar o real para que eu pudesse ter uma experiência, um modelo de negócio diferente. Então, por que não uma moeda nacional? Mas quem poderia buscar e puxar esse tipo de discussão? Dois, três, eu acho que existem várias informações que poderiam ser usadas em contratos inteligentes que poderiam ser custodiadas pelo governo. Então, se eu quero usar um índice de reajuste de preços, por que o governo não poderia ser um custodiante desse índice, ser um oráculo com essa informação? Então, é uma provocação. Quem no governo poderia puxar uma iniciativa como essa? E mais que isso, eu acho que tem que ter muita inspiração, aquele relatório acaba sendo uma provocação, de por que não aqueles cases que estão acontecendo lá fora, a gente começar a trazer algumas experiências para cá, para melhorar a forma como a gente guarda as informações, como é que roda a maior eficiência. Então, tem vários aprendizados desses cases internacionais. Dois slides muito rápidos. A gente tem um curso gratuito sobre blockchain, um curso gratuito sobre contrato inteligente, especificamente na plataforma Ethereum que foi citada. Então, quem quiser depois se divertir com muito mais horas do que dá para falar em uma apresentação, tem um material que é bastante consumido na internet sobre isso. Além disso, o Léo citou aqui, uma das mudanças e transformações que a gente tem promovido lá dentro da universidade é tentar ser um pouco mais aberta, aberta em vários aspectos. não ficar limitado ao espaço físico e também não ficar limitado aos profissionais que estão ali dentro. A gente cada vez mais se conectar, trazer experiência de fora, levar a experiência de dentro e de fora para cada vez mais longe. E a forma de fazer isso é usar esse ambiente fantástico que é a internet. Então, o convite é vocês entrarem. A gente tem praticamente todas as redes sociais, mas referencio aqui de forma mais específica o YouTube. Então, se você for ver lá um evento feito dois anos atrás com um especialista falando sobre precificação de Bitcoin. Está lá esse conteúdo super atual, apesar de ter sido gravado há algum tempo. a gente fez no início do ano um evento sobre transformação digital e blockchain dentro da Petrobras. Foi vários especialistas falando sobre isso. Está lá esse conteúdo. Pô, quero entender mais o projeto do blockchain do BNDES. Já entrevistamos o Gladstone lá na PUC, falando mais detalhes do projeto. Temos o evento da Petrobras que a Suzana falou um pouquinho mais sobre o projeto lá do ITU. Então, um monte de conteúdo muito rico. Fica aí o convite. Acho que a missão era essa, mais do que o conteúdo que eu consigo passar nesse tempo, mas convidar vocês para explorarem tudo o que a gente tem feito e tentado levar para esse ambiente digital. Então, eu queria agradecer a todos e colocar meus contatos à disposição. Quem quiser falar mais um pouquinho, ainda vou ficar pelo evento. Obrigado, Léo. Obrigado.